E aí galera amada do coração, tudo bem? Hoje a nossa receita está de dar água na boca Eu vim te ensinar a fazer trufas insufladas Na verdade é uma técnica para você já rechear com rapidez essas trufas E eu prometo, tem como você fazer mais de 200 trufas Em questão de uma hora ou menos Na verdade gente, é legal você ter várias forminhas dessas que eu vou mostrar aqui no vídeo E ó, usando essa técnica Ah, outra coisa, o recheio tem que estar numa consistência firme, cremosa Não pode ser recheio mole, tá bom? Presta atenção no vídeo para você poder fazer tudo muito direitinho E ó, faturar um dinheirinho extra No momento de crise é só vender trufa Assiste aí que eu vou vendendo por aqui as minhas trufas de morango e maracujá Você quer uma trufa? Então, você quer trufa? Quem quer trufa aí? Quem quer trufa? Eu vou vendendo as trufas, assiste aí Um beijo Muito bem, vamos então fazer as nossas trufas ou bombom recheado Como você queira chamar Aqui eu tenho chocolate meio amargo Tá? Eu estou usando chocolate ao leite Vou deixar na descrição qual é a marca do chocolate que eu estou utilizando Esse aqui é o chocolate branco E aqui está o nosso recheio Esse daqui é de morango e esse daqui eu amo, gente Esse é de maracujá O grande lance é que esses recheios sejam recheios cremosos Tá? Numa consistência boa Para você fazer as suas trufas ou bombons recheados Toda parte do recheio, tanto de maracujá Quanto o de morango Vai estar aí embaixo na descrição do vídeo É bem fácil de fazer Aqui eu tenho uma forma da BWB16 A numeração da forma é 16 para trufa Aqui eu tenho uma outra forma, mas não é da mesma marca A referência dessa forma, deixa eu falar para vocês É 413 Tá? Está aqui para mim 413 a referência E não tem uma marca específica Mas é uma forma de acetato para bombons É quadrado Ok? Aqui, galera As forminhas, elas têm uma marquinha Aqui, eu não sei se você consegue ver aí no vídeo Que é bem menos do que a metade Tá? É onde eu vou estar colocando o nosso chocolate Para depois colocar o recheio E aí as nossas trufas vão ficar insufladas E muito mais rápido de você fazer Olha que bacana Requer uma experiência, mas você vai testando Se der alguma coisa errada aqui Eu mostro para você O que não deverá acontecer na sua casa Tá bom? Vamos lá, então Aqui, para não fazer bagunça Eu peguei um saco de confeitar E coloquei o bico perlé de número 4 Ou pode ser o de número 5 E aí você vem, coloca o chocolate Até a marquinha Parou Eu não gosto muito de trabalhar com chocolate assim Porque faz muita bagunça Mas se você souber trabalhar direitinho Fica legal Vamos nessa, então Olha aqui, ó Chocolate com recheio de maracujá É tudo de bom, gente Faz uma combinação excelente E sem contar que dá para você ganhar um dinheiro extra Chegando em datas comemorativas Enfim Todo mundo gosta de ganhar um presente aí de chocolate E é uma delícia, na verdade, né? Agora nós já podemos rechear, ok? Muito bem Aqui eu tenho uma manga de confeitar Com o nosso recheio de maracujá Tem alguns caroços aqui Então, se você não quiser Não precisa colocar os caroços Vou cortar Não precisa colocar bico, ok? Não vou cortar muito Só um pouquinho E aqui, pessoal Deixa eu dar uma dica Assim que você derreter o seu chocolate Ou no micro-ondas Ou no banho-maria Espera aí pelo menos uns 10 minutinhos Para que ele não venha estar quente Nem morno aqui Ele tem que estar frio Tá bom? Isso é importante também Agora você vem aqui, ó No centro E coloca o recheio E ele vai fazer subir O seu chocolate Olha que bacana, ó Eu vou mostrar para você com detalhe O ângulo é 90 graus Toca, pressiona Olha como é que o chocolate vai subir, ó E é bastante recheio Olha que legal Agora você vem com o chocolate, ó Só cobrir o que ficou faltando Olha que bacana, gente E o acabamento fica perfeito Agora é só você dar uma leve batidinha Vá para o seu freezer Até que fique embarçado essa forma E aí vamos remover E eu vou te mostrar O processo é o mesmo Para qualquer tipo de forma É só não encher muito E depois adicionar o recheio E aí E aí E aí Agora é só levar para o seu freezer Para o freezer E já já eu vou te mostrar Muito bem, galera Deixei no freezer Bom Agora, olha aqui, ó Opa Já soltou Já soltou naturalmente Tá vendo aqui, ó Ó que bacana É só deixar isso aqui ficar embarçado Vamos ver se deu algum problema Graças a Deus Não aconteceu nenhum probleminha Nas minhas trufas Qual é o problema? De repente você botou muito recheio E pouco chocolate E aí o recheio vai aparecer aqui E aí tá errado Não é legal É... Você mandar para o cliente Dessa forma Tá vendo? Olha aqui, gente Já sai com o acabamento perfeito Você não precisa ficar tirando Rebarba nenhuma Eu vou te mostrar Como ela fica por dentro Olha o brilho Que maravilha Essas são de maracujá Eu vou decorar com chocolate branco Aqui em cima E vamos fazer a de morango O legal disso tudo É que você nem precisa Lavar as suas formas Quanto mais formas você tiver Bem mais rápido Vai ser a sua linha de produção Agora eu tenho aqui O recheio de morango Não precisa se preocupar Como eu disse no início Toda parte de recheio Vai estar na descrição do vídeo E aí você pode fazer O recheio que você quiser Contando que o recheio Seja bem firme E cremoso Isso já basta E como você pode ver aqui A casquinha vai ficar Bem fininha de chocolate Porque olha Olha quanto de recheio Pessoal E aí 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 E essas aqui ainda são aquelas de maracujá que eu já vou decorar Para não haver uma confusão de saber qual é o sabor, né? Eu vou marcar elas com um detalhe diferente para poder ficar legal Gente, infelizmente não aconteceu nada de grave com as minhas trufas Para me mostrar para vocês o que não pode acontecer aí na sua casa Todos esses bombons ou trufas que estão aqui são de maracujá E aqui eu tenho um saquinho de papel manteiga Que é chamado como cartucho E chocolate branco Vou só cortar aqui o biquinho Se você não sabe fazer esse cartucho de papel Coloca o chocolate branco no bico perlé de número 3 ou 4 Nesse aqui você pode fazer um arabesco aqui em cima Você também pode fazer a mesma coisa nas trufas de morango Aí você pinta o chocolate branco Com corante para chocolate no tom vermelho ou rosa Só para dar essa diferença Para você poder saber qual é o sabor Esses aqui, pessoal, são de morango Se você estiver fazendo uma festa de 15 anos ou casamento E quiser fazer uma diferença E aí eu estou polvilhando aqui, ó Cacau em pó em cima Para dar um efeito aveludado E vai ficar bem legal Isso aqui é funcional mais para decoração de festa Não para vender na rua diariamente Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou tudo por dentro Eu fiz alguns também de chocolate branco Eu vou mostrar para vocês aí num cenário bem bacana Na parte da descrição do vídeo Eu vou colocar a quantidade que deu de chocolate Opção para vocês venderem o preço, né? Está tudo aí embaixo, bem direitinho Aqui, ó Eu polvilhei chocolate Coloquei castanha Colei com o próprio chocolate Pincelei chocolate branco E também polvilhei chocolate Enfim E também polvilhei chocolate Sol e lua, casa e rua, luz e sereno E anipine, põe, turro e veneno Chocolate com pimenta Paixão ciumenta Assim violenta De tanto que sofre e aumenta Fim cita Última Tchau.